Apanho na cara Cê tá de brincadeira E sofre porque quer Liga no 180 Quero ver se ele aguenta No distrito das mulheres Não quero ouvir seu sofrimento Que só lembra o amor que eu te dei Nessa cidade todos sabem a nossa história Tô indo embora para onde eu não sei Essa cidade sabe da nossa história Quem sabe assim não te esqueço de ver Sofri ao te ver com alguém Com roupas de parça na mesa de um bar Depois de uma noite de farra Entre quarto e parede vai te maltratar E só se ouve um comentário De tudo que acontece eu sei Vou fechar a porta e jogar a chave fora Me ache agora Até o zap eu desliguei Vou fechar a porta e jogar a chave fora Me ache agora Até o zap eu desliguei Sofri ao te ver com alguém Com roupas de parça na mesa de um bar Depois de uma noite de barra Depois de uma noite de farra Entre quarto e parede vai te maltratar E só se ouve um comentário E tudo que acontece eu sei Vou fechar a porta e jogar a chave fora Me ache agora Até o zap eu desliguei Vou fechar a porta e jogar a chave fora Me ache agora Até o zap eu desliguei Eu acho que eu desliguei E olha eu gosto de um comentário E édat da понять que eu desliguei Eu acho que eu desliguei Eu acho que eu理uo